Propaganda e Negócios. Oferecimento ESPM. Quem faz, transforma. Olá, eu sou o Bécio Clemente e hoje estamos aqui, olha, na Publicis, a terceira maior holding de comunicação do planeta, para conversar com Hugo Rodrigues, que é o presidente e que tem obsessão por resultados. Você vai ver um trabalho incrível que vem sendo realizado. Até já! Pois é, como eu disse, estamos aqui em uma das agências, das holdings de comunicação maiores do mundo, com o presidente, Hugo Rodrigues. Hugo, obrigado por nos receber aqui na sua casa. É um prazer estar com você novamente. O prazer é nosso, não só meu, mas como de toda a agência Publicis. Você sempre foi da área de criação. Sempre. Na minha época de propaganda, quando eu iniciei, os criativos tinham uma arrogância, né? E alguns clientes não suportavam falar com os criativos, que era o risco de o cara xingar o cliente. Você lembra disso? Tinha muito publicitário assim arrogante. Aliás, existem até hoje. Você é um homem de criação. Está no comando da terceira maior agência do mundo. E que, pelo histórico que a gente conheceu agora há pouco tempo, você deu grandes resultados para alguns clientes. Dobrou o faturamento, praticamente, da agência. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso. Um homem de criação no comando administrativo de uma organização desse tamanho. Eu acho que, eu prefiro acreditar que, mais do que a mudança de comportamento das pessoas e dos líderes, houve uma mudança de comportamento global. Quando o rádio surgiu, e o rádio não surgiu há tantos anos, 106, 107 anos, ele entrou na vida das pessoas como algo divino. Porque alguém estava falando do outro lado, todo mundo passava a ouvir, tinha um poder sobrenatural. Com a chegada da televisão, esse poder se multiplicou. Porque veio, além da voz, a imagem. Era um mercado propício para a propaganda. Então, quando você entrava com um produto, você tinha uma grande facilidade de transformar esse produto num sucesso e, obviamente, de transformar os publicitários em estrelas. Esse é o problema no passado dessa arrogância. É, eu não digo que é o problema. Eu digo que, assim, pessoas muito jovens que conseguiam criar campanhas que tomavam conta de um país, no caso do Brasil, mas do mundo também, e que eram valorizados ao extremo. Porque você tinha menos plataformas de mídia, ou seja, menos para o consumidor aí, para o telespectador. Você tinha menos meios para anunciar. Quando você tem menos meios, a chance de você reverberar a sua mensagem é muito maior. Hoje, nós temos tudo mais fragmentado. Então, eu, por exemplo, cursei engenharia antes de fazer marketing. E hoje... Um raciocínio lógico, né? E a loucura disso tudo é o seguinte. Hoje, quando eu troquei a engenharia, eu falei, poxa, eu não quero trabalhar numa área tão ameaçada por pesquisas, por aritméticas. Eu quero uma coisa mais livre. E hoje eu sou praticamente um engenheiro das palavras. Porque tudo ficou tão pesquisado, tudo ficou tão profundo, ficou tão fustigado, que a propaganda deixou de ter as grandes estrelas. Passou a funcionar muito mais em cima de um time. Você precisa ter um cara de data. O que é o data, né? Para quem não está acostumado. São as informações. E o que a gente mais tem hoje são novas informações a cada dia. Se esse cara não estiver pontuando um criativo que o mundo está mudando a cada cinco minutos, e que o que você achava que era um sucesso até ontem à noite já é um fracasso agora, o criativo tem pouco valor. Então, esse peso da estrela foi sendo dividido por todas as áreas da propaganda. Eu diria que hoje, talvez, a mídia exerça aí um papel mais fundamental do que a criação. Porque a mídia, ela trabalha com o investimento do cliente e ela é a pessoa capacitada a mostrar o quanto que tem de ROI, que é o Returnal Investment, que por isso a coloca como uma grande estrela nesse momento. Eu diria que o mercado de mídia hoje está com foco maior do que o mercado de criação. Nisso que você está dizendo, o cliente sempre quer retorno rápido, né? Que aí precisa. Ou seja, a propaganda, na sua opinião, então, não serve para outra coisa a não ser vender. Ou seja, uma marca e mais principalmente o produto, né? Se não der resultado, como é que faz? Décio, eu acredito que a propaganda, ela consegue ir além dos resultados. Sim. Ela cria grandes marcas e faz essas marcas entrarem em contato com o consumidor e às vezes viver no coração dos consumidores, que é o que toda marca sonha. Mas nessa época que nós vivemos, onde o mundo globalizado trouxe uma infinidade de novos produtos, uma infinidade de novos serviços, o resultado tem que ser medido inicialmente. Ele tem que ser prioridade. Porque senão, muitas vezes você tem o consumidor lembrando da marca, mas na hora que ele está no ponto de venda ou na hora que ele está precisando de um serviço, acionando um concorrente. E essa quantidade de informações que eu mencionei nessa resposta e também no papo anterior que a gente estava tendo, demonstra essa preocupação de quem está anunciando. Porque é caro anunciar. É difícil você estar em todas as plataformas de mídia hoje. Para você estar na rádio, para você estar na TV, para você estar no mobile, para você estar na internet, isso custa. Então, se às vezes você faz uma campanha linda, a pessoa se emociona com a história, chora ou sorri, mas não lembra da tua marca, corre um sério risco de você ter pagado para ela se entreter e não ter conseguido passar uma ligação emocional entre o que você anunciou e o seu produto. Isso não é legal para ninguém que está investindo para conquistar a grande estrela do mercado hoje, que é o consumidor. Um dos cases atuais que você tem é da General Motors, que é teu cliente há muitos anos. E que teve um aumento de vendas e hoje é líder de mercado. Eu não sabia dessa informação, fiz saber agora aqui. Sempre achei que fosse os concorrentes, Fiat, Volkswagen, Volkswagen não mais, mas Fiat principalmente, agora é a General Motors. Fruto de um trabalho de publicidade bem feito com o objetivo de venda, inclusive pelo meio de internet, não é isso? Não, total. Varejo. É, a gente tem aí uma campanha de WhatsApp, nós fomos, a agência criou a primeira campanha que o consumidor interage com o ator do filme. Então primeiro nós colocamos pessoas reais que compraram o Chevrolet. Nós fomos vendo imagens, inclusive. E durante o comercial, os atores passavam o telefone deles com o WhatsApp para que, se você se interessasse, você pudesse fazer uma pergunta direta a ele, sobre a qualidade do veículo, sobre os acessórios. Então esse canal deu uma rejuvenescida no jeito de vender carro no varejo. O detalhe legal da Chevrolet, dessa liderança, nós atingimos a liderança no mercado brasileiro de varejo. Então para quem não está nos assistindo, o que é isso? Todos nós que somos consumidores, que saímos para comprar um carro, ou seja, o consumidor tradicional, escolhem a Chevrolet. No Brasil, a Chevrolet é líder há três anos. Quando outras marcas falam de liderança, elas também incluem a venda por atacado. E a venda por atacado é quando uma marca ou quando uma empresa compra uma quantidade maior de carro. Vai comprar 500 carros porque é uma empresa de locação de veículos. Ou vai comprar 50 carros porque é uma empresa que precisa de uma frota. Nesse segmento é que a gente não é líder. A gente é líder na venda ao consumidor. Agora você tem outro case interessante, que é da Colombo, né? É, a gente tem uma história legal da Colombo. É de venda pura, né? É verdade. De venda pura. Ou seja, nós temos também imagens que você colocou uns drones pela cidade com roupas, né? De onde saiu essa ideia? O que aconteceu? E quais foram os resultados? Essa é a formação criada no Black Friday de 2014. Há um ano, exatamente um ano. E foi legal porque essa ação repercutiu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, você sabe, é tido como a mãe da propaganda. Quem mais entende de fazer propaganda, quem mais entende de acionar aquele mercado gigantesco. E repercutiu lá a tamanha coragem que nós tivemos. A gente percebe que os compradores da camisaria Colombo, eles são executivos. E normalmente eles não saem, não tem tempo de sair do trabalho. Então, o que nós fizemos? Pegamos os drones, colocamos manequins de verdade, vestimos com o terno e fizemos eles sobrevoarem... Coisa louca, né? Sobrevoarem o mercado, os bairros onde estão concentradas as empresas. Então, você imagina que... Ah, nós estamos aqui na Vila Olímpia. Uma invasão de drones e você está aqui no seu escritório e de repente aparece um drone vestido de terno mostrando que o Black Friday na Colombo começou e com o preço. Quer dizer, você poderia ver o drone e acessar pela internet e comprar na internet aquilo. Mais legal do que isso é, poxa, mas vocês não conseguem atingir o Brasil inteiro. É aí que está a novidade desse novo mercado que fez surgir um novo publicitário, que é um publicitário muito mais híbrido. Quando você repercute isso, a imprensa cobre. Porque é novidade a ação com drones, um drone vestido de manequim, o terno, o preço... Então, quando a imprensa cobre, vai para várias mídias e você consegue fazer aí uma comunicação para o Brasil inteiro. Todo mundo acaba sendo impactado por aquela marca, mesmo sem você ter comprado uma mídia de massa. Quer dizer, quando você está criando, você pensa nessa possibilidade também. É, hoje não tem outro jeito, Décio. Hoje você tem que gerar conteúdo, hoje você tem que gerar algum tipo de entretenimento para que o consumidor comente. A melhor propaganda hoje é quando você transforma o consumidor em mídia. Quando ele vê algo tão legal que ele repercute ou na rede social dele, ou no blog dele. Isso não tem preço, porque é a famosa mídia espontânea. Então, isso de novo, voltando àquele papo da mídia de massa. A mídia de massa está se readaptando hoje, porque os novos consumidores, eles às vezes ouvem mais um amigo do que uma celebridade. É verdade. Você está entendendo? Agora, isso aí também você objetiva que vá para a internet e dê os cliques, vários cliques. É como a propaganda Ninho, né? Sim, das mães. Das mães, que nós vamos colocar aqui daqui a pouquinho. Eu acredito que a internet deu uma repercussão para esse case fantástica, né? É, esse é um case que a gente se orgulha muito aqui. Primeiro porque Ninho faz parte, acho que, da infância de muita gente. Faz. E aí, quem está nos vendo e pensando, pô, mas não é todo mundo que pode comprar Ninho. Mas você sabe que as classes mais baixas, elas deixam de comprar outros produtos para poder comprar Ninho. Vamos ver o comercial? Vamos lá. Então, vamos lá. Comercial do Ninho, espetacular. Vamos lá. Que ele seja um bom homem, que ele seja íntegro. Agora ele está no momento esquentista dele, né? Quer ser veterinária. Que eu gosto de jogar bola. Eu vou ser médica veterinária. Esquentista é um profissional. Eu vou fazer manobra perigosa. Quando ela crescer, o que eu vou ser quando ele crescer? Minha mãe. Quando eu crescer, minha mãe vai ser sempre minha mãe. Continuando ser a mãe. Que beleza, né? Realmente a gente fica emocionado de ver um comercial desse. Imagina participar da criação. Dá um quesito tão importante para um cliente tradicional como o Ninho. Eu acho que era exatamente isso que eles precisavam e a repercussão. E fala um pouquinho do comercial, dessa frase que você colocou aí no... É, não. Você tem um mérito, né? É sempre legal. Você sempre pode falar que a gente cria tudo aqui graças a um time muito forte, sabe? Às vezes a ideia nem sai da criação. Às vezes a ideia sai do planejamento. Às vezes a ideia vem da mídia. Às vezes a ideia vem do cara que atende a conta. E você incentiva isso? Eu gosto muito disso. Isso é uma coisa que nesse primeiro ano, como presidente da empresa, eu tenho tentado horizontalizar o poder. Eu realmente não acredito no herói mais. Eu acho que não tem o salvador da pátria. O mundo mudou. E a gente também tem que começar a aceitar. Mais do que falar nas mudanças, aceitar as mudanças. A gente precisa de um grande time. E esse foi um mérito de equipe mesmo. Foi todo mundo trabalhando junto. E principalmente o mérito do cliente. Porque tiveram várias mesas. A gente chama, às vezes a gente se une e chama de War Room, né? Que é a sala de guerra. Onde todo mundo opina. Onde todo mundo quebra a cabeça. E de repente dessas salas de guerra que sai uma frase simples. Porque todo mundo pergunta para uma criança, né? O que seu filho vai ser quando crescer? Pô, vai ser médico? Vai ser engenheiro? Vai ser dentista? Vai ser publicitário? Que eu não recomendo. Mas o que é ser? Mas ninguém nunca fez a pergunta para a mãe. E você? O que você vai ser quando ele deixar de ser? De ter três anos, de ter quatro anos. Ou de ser adolescente e sair para o mundo. E a gente fez essa pergunta de uma maneira inesperada nos sets de filmagem. Isso gerou uma emoção verdadeira. Então foi algo que... E aí o que aconteceu novamente? O consumidor comprou. E o consumidor se transformou em mídia. Então o consumidor, ele espalhou esse filme por várias redes sociais. Desde as tradicionais, do Facebook, Twitter, para todas as outras. Você consegue atingir redes sociais muito mais jovens quando você transforma o consumidor em mídia. E quem não conhece o Ninho, talvez, olha, nem precisa mais de propaganda. Não precisa, fez e deu resultado. Sem dúvida. Isso é importante. Nós estamos aqui com o grande Hugo Rodrigues, presidente da Publicis, que está dando um show de cases, de muita criatividade e muita simpatia também. Obrigado, Ness. Até já no segundo bloco.